Fale galera aqui quem fala é o Luan e hoje galera tô trazendo mais um vídeo de Adams aqui no canal E o Adams de hoje cara vai ser o Adams do Nanatsu no Taizai aí mano é mais um Adams de Nanatsu no Taizai aí Quase eu não trouxe mais esse anime aí no canal mas então cara você que gosta de Adams aí no canal Bota deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal né e bora lá pro vídeo Mas então galera voltei aí né então beleza eu já vou estar mostrando o Adams pra vocês Eu só esqueci de tirar o guia do Minecraft então ficou assim mesmo então ok vamos tá arrumando aqui Beleza e ok vamos tá pegando aqui então é as coisas aí que adicionam no Adams né mano Beleza vamos tá abrindo aqui aí é certinho e vamos tá vindo lá né nessa lupinha aqui como sempre cara Então vamos tá descendo aqui pra aba dos spawns pra gente tá pegando primeiros spawns mano Vamos tá pegando primeiros spawns cara porque é o que a gente sempre mostra né então beleza Vamos tá pegando aqui os spawns cadê cadê os spawns mano Aqui cadê aqui achamos beleza Vamos tá colocando aqui o spawn de Gryne ou sei o que lá né deixa eu ver aqui Gryne e Rowat né ok beleza Vamos tá desmarcando senão a gente vai tá trocando Do Arthur Schaus ok vamos tá pegando aqui então Spawns deusa ok Então tá vamos tá pegando aqui certinho cara pra gente tá mostrando beleza Ok vamos tá pegando aqui beleza e esse daqui mano ok É a gente terminou em a pureza ok vamos tá continuando aqui então Beleza vamos tá mostrando aqui agora é o Gryne ou Pafismo alguma coisa assim né ok Cadê ele Caraca ele é invisível mano Pelo jeito os cara é invisível aqui tá ligado caraca mano Então tá vamos tá se afastando né vamos tá se afastando aí Ok Pelo jeito mano não vai tá compensando mostrar os spawns mano porque os cara tá tudo invisível tá ligado Então eu acho que é uma habilidade especial dos caras aí né Vamos tá mostrando então outra coisa que vem aí no lado velho Não vou tá mostrando os spawns Né ok beleza vamos tá pegando aqui certinho Vamos tá colocando aqui no caso certinho beleza Agora vamos tá descendo aqui então E pegando outra coisa aqui adicional né Vamos tá vendo aqui então Beleza Cadê aqui É Vamos tá vendo isso daqui então mano Tá tem que colocar aqui Colocar aqui beleza Esse daqui também E esse daqui também Ok pelo jeito isso daqui vai ser as calças cara ok A gente vai ter que tá colocando no shift Tá isso aqui vai ser peitoral mano caraca Ali beleza cara Vamos tá colocando aqui em terceira pessoa pra gente tá mostrando pra vocês então Né ok Vamos tá colocando aqui então em terceira pessoa pra gente tá mostrando pra vocês Ok Aqui temos uma roupa então de Nanatsu no Taizai Né bem de boas aí cara Vamos tá vendo aqui outras roupas Né beleza Isso daqui vai ser um peitoral também Então Caraca mano Que roupa é essa velho Tá muito daorinha mesmo essas roupas velho Caraca mano Dá pra você fazer uma série aí com esse Addams Então muito legalzinho mesmo Então tá Vamos ver o que modificou aqui nas calças de diamante Então tá Vamos tá tirando esse daqui Beleza Aí mano Caraca cara A gente fica com as roupas de Nanatsu no Taizai mano Isso que é o legal Tem como se fazer machinimas aí tá ligado Tipo eu tava falando aí com É Os personagens Tipo os personagens da machinima entendeu Tá isso aqui vai ser outra calça Beleza Beleza Caraca velho O dono desse Addams caprichou Na moralzinha mesmo velho Caraca Vamos tá vendo aqui então outra coisa Né Na moral Que Já terminamos aqui então Vamos ver o que vai ter aí no final do Addams né Que tem aí certinho Beleza Vamos tá colocando aqui no final então É Aqui Né Beleza Aqui pelo jeito tem muita coisa mano É Então Beleza Vamos tá vendo aqui É Nossa cara Caraca Que que é pra ser isso mano Muita Coisa velho Na moralzinha Tá Vamos tá vendo Esse rei gigante Tá O que que a gente vai tá fazendo aqui Spawnando Spawnando não é mano Também não é spawnando Pulsão Caraca Eu acho que isso daqui é pra gente tá batendo né Vai tá pra gente tá batendo em alguém aí Que Adicionou muita coisa aí Então eu não vou tá sabendo Meio administrar isso daqui Entendeu Beleza 90 Ok Pelo jeito isso daqui é pra bater Cara Temos aqui uma espada de Liz Vamos ver se a gente acha uma vítima aqui Cara A gente tá Assassinando mano Caraca Beleza Beleza Pelo visto Não vai ter nenhuma vítima Cara Caraca A gente talvez vai ter que spawnar uma vítima Eu sei que sempre dropa Fragment de maná E Pulsão Tá ligado O pulso no caso Pra você tá batendo aí Ok Vamos tá vendo outras coisas aqui então Né Ok Lá no final Lá no final certinho Beleza Vamos tá vendo aqui outras coisas então Que o Adams Adicionei pra gente mano Então Ok Caraca Não quer chegar no final nunca Beleza Vai chegar agora Chegou Ok Vamos tá vendo aqui então Tá Deixa eu colocar aqui certinho Beleza Mano Pelo jeito cara Esse Adams aí É Vem muito de Crafts Entendeu E eu não gosto de tá fazendo Muitos Crafts aí Então cara Pra você tá baixando esse Adams Vai tá o link do Criador Então É Você vai lá no vídeo do Criador Assiste bem certinho Né Porque Ele deve explicar melhor do que eu Né Então é isso daí mano Beleza E vamos tá pegando Essa carne de lagartixa aqui cara Caraca Então tá ó Mandamentos repulsos Isso daqui é tudo Uma base de uma Arma Tá ligado Pra gente tá Combatendo aí Né Os inimigos Temos aqui carne Lagartixa Né Uma carne de lagartixa Então Pra quando tá Tendo fome Comer carne de lagartixa Cara Caraca Muito legalzinho mesmo Mano Essa carne aí Mas então É isso que eu queria Trazendo pra vocês hoje E eu já volto Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Deam gostado Se você gostou Cara Deixa aqui o seu like Que é muito importante mesmo E se ainda Não se inscreveu Aqui no canal Se inscreva E ativa o sininho Mas então É isso né Forte abraço E até o próximo vídeo Valeus Falows E fui Comendo carne de lagartixa E se inscreveu